Venham pra cá, venham pra cá, venham pra cá, tomem posição, venham pra cá, deixa eu ver o que vai acontecer com essas três duplas, deixa eu ver. A primeira dupla é a dupla Gisangela, bonita, o nome Gisangela, e tá lá, duas moças bonitas. Você é consultora da Jiquetia? Exatamente. Há quanto tempo você é? Dois anos. Já dois anos? Só trabalha pra Jiquetia? Não, eu sou secretária pra complementar minha renda. É mesmo? E você não trabalha pra Avon, pra Natura? Não, só pra Jiquetia. Que coisa, não? Tem vendido mais perfumes ou tem vendido outras mercadorias? Muito perfume, maquiagem, sabonete. Claro, muito bem. Vocês vieram de onde, Itália? Maceió Alagoas. Alagoas, o Maceió, que coisa, né? Mas vieram de avião? Já tinham viajado de avião as duas? Não, não. Vocês nunca tinham viajado? Não rezaram nada, tenho certeza? Tranquilo. Não rezaram? Não. Não rezaram? Verdade? Eles fizeram uma boa viagem, mas foi tranquilo. Mas não rezaram. Que foi a primeira vez que duas pessoas chegam aqui, viajam de avião e dizem que não rezaram. Não são católicas, é isso? São evangélicas. Ah, a evangélica não reza. Confia na eternidade. Muito bem. Vocês também são evangélicas? Somos. Ah, então também confiam na eternidade. Você é clarinícia consultora há quanto tempo? Três meses. Três meses? Já trabalhava com produtos? Não, não. Não? Só com a jequitinha? Só com a jequitinha. Célia, você comprou o que dela? Sabonete líquido. Lindo esse brilhante seu, esse colar. Falando sério. Obrigada. Lindo. Aliás, você fez um bom jogo. Anel, pulseira, gargantilha e brincos. Se você passar num lugar onde o ladrão achar que tudo isso é brilhante, eles não vão roubar você, eles vão raptar você. Que coisa, mas muito bem escolhidas, né? Pode não ser brilhante, sei lá, mas brilhar brilha, né? Brilhar brilha. O anel é bonito, a pulseira é bonito, o colado é bonito, os brincos são bonitos. Se passar, e tem mais um, e se passar no lugar onde o ladrão olha isso, vai dizer essa, vou fazer a minha férias hoje com essa. Vieram de onde? Alagoas? Rio de Janeiro. Rio? Que lugar do Rio? Pavuna. Costa Barros Pavuna. Costa Barros Pavuna. Isso. Eu lembro da Pavuna, até tinha uma música do Almirante. Maria das Graças, consultora. Consultora. Há quanto tempo? Há três anos. Tá gostando da jequitinha? Muito, muito. O pessoal gosta dos produtos? Gosto demais. O que você comprou dela, Silvana? Uma Colônia Floracense. Muito bem, Colônia Floracense. Foi. Vocês vieram de onde? Pinda Manhã Gaba. Pinda que está aqui em São Paulo? É. Ok, vieram de onde? São Paulo. Ok, então vamos lá. Sério, tira, tira uma palavra. Aí, vamos ver, deixa eu ver. Palavra número dois. Vamos ver quantas palavras são, vamos ver. Dois. Duas palavras, duas palavras. Tá bom. Quem começa? Dupla um, pode ser. Letra A. Letra A, quantas tem letra A? Tem? Uma. Uma letra A. Dupla dois. Letra I. Letra I de Ivo. Tem? Tem. Quatro letras I. Tem uma letra I aqui. Tem uma letra I aqui. E tem uma letra I aqui. Mais uma. E com acento, é bom, ótimo. Ok, agora, deixa eu ver. Dupla três, vai. Letra E. Letra E. É. Tem letra E? Tem duas? Duas. Agora eu começo a perguntar. Segunda rodada. Vamos lá. Dupla um, pode jogar. Letra O. Letra O. Tem letra O? Tem duas, três. Três letras O. A primeira aqui. A segunda aqui. E a terceira aqui. Valendo 50 mil reais. Tempo. Cinco segundos. Não. Dupla dois. Não. Uma letra. Uma letra. A M. M de Maria. Tem letra M? Tem letra M. Uma só. Tempo. Cinco segundos. Sabe? Não. Não? Dupla três, uma letra. Letra R. R de Rio. Tem letra R? Tem uma. Tempo. Cinco segundos. Dupla um. Letra S. Letra? S de sapo. S de sapo. Tem letra S de sapo? Não. Não tem. Dupla dois, uma letra. B. Letra? B de bola. B de bola. Tem letra B de bola? Tem uma. Uma letra B. Uma letra B. Tempo. Cinco segundos. Sabe? Sabe? Bilheteria. Calma. Bilheteria. As duas, você sabe? Não. Não? Tem que falar de duas, sim. Dupla três. Letra L. L de lápis. Tem letra L? Tem letra L. Tem letra L. Sabe as duas? Ainda não. Não sabemos ainda. Dupla um. Letra C de casa. C de casa. Tem letra C de casa? Tem uma. Tempo. Cinco segundos. Bilheteria e condomínio. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Acertou. Acertou. Ganharam quantos? Ganharam cinco. Quarenta mil reais. Quarenta mil. H aqui. P aqui. Você falou condomínio, né? Letra N aqui. Letra D aqui. Letra N aqui. Condomínio, bilheteria. Vocês duas ganharam. Vocês duas ganharam? Quarenta mil reais. Quarenta mil. Madonna apresenta sua nova fragrância. Troutor Dair by Madonna. Fale com uma consultora ou consultora de equipe. Bem, vocês venceram. Já ganharam uns quarenta mil. Exatamente. Vamos ver se vou ganhar agora mais, tá? Com certeza. Sorteio em envelope. Está ganhando. Vamos lá. Nove. Vamos... Nove? Quatro. Quatro. Quantas palavras estão? Vamos ver. Três palavras. Pode começar. Vamos lá. Letra A de amor. Quantas tem? Letra A tem cinco letras A. Três palavras é bom porque a gente acerta quase tudo. Uma, duas. E mais uma, três. E mais uma, quatro. E temos mais uma aqui, cinco. Pode continuar. Letra com vogal. Vai. Letra A é de escola. Quantas tem E? Tem duas só. Vai com as vogais. Vai. E e E. Vai com as vogais. Vai. Letra O. Letra O. Quantas tem? Duas também. Tem uma letra O aqui e uma letra O aqui. Vai com a vogal que ainda tem. Vai. Falta o I e o U. Letra A e de igreja. Quantas tem E de igreja? Tem duas. Pode continuar. Tem uma vogal aqui embaixo. Não tenha dúvida. É certo. Letra U. Pode jogar. Letra U. Letra U. Quantas tem? Duas. Tem três. Tem uma aqui. Outra aqui. Não temos mais vogais. Agora, só consoantes. Letra Q. Letra? Q. Não entendi. Q de queijo. É chute? É. Caso do U, é, né? Mas é chute. Ah, você está jogando no Q. Q. O Q. É, pode ser mesmo. Engraçado, não tinha. Pode ser, deve ser. É realmente caso do U. Você é professora? Não. Não? Deve ser. Eu nunca tinha reparado isso, mas é verdade. Tem letra Q ali entre os dois U's? Não. Não tem. Então não é infalível. Não tem. Quem é agora? Letra L. Calma, calma. Espera aí. Vocês já perderam só a perna do boneco. Perderam 10 mil. Letra? Letra L. Letra L. Isso. De lápis. É chute? É. É chute, é? É. Tem letra L? Tem uma. Tem uma. Vai de H. Vai de H. Vai. Letra C. É por sua conta e risco, hein? Letra C de casa. Hã? C de casa. C de casa. Tem letra C de casa? Tem, tem. Claro, tem. Aqui. Letra C. Ok. Vai. Letra B. B de bola. Tem? Tem letra B de bola aqui. Vai. Letra H. Letra H de hora. Tem? Duas. Uma aqui, outra aqui. Ok. Bacalhau já foi. Agora vamos ver outra. N de navio. Calma, vem. Calma, calma. Eiro. Só pode ser. Você falou N de navio na... Na... É só... Na... Norue... Não. O Ega. O E não saiu ainda. Pode ser o Ega ali. Você falou N de navio? Isso. É chute ou é verdade? Eu sabe? Sei. É a segunda palavra. Tá na primeira, na segunda ou na terceira? Na segunda. Hã? Na segunda. Na segunda. N. N. Banheiro? Não. Eiro, eiro, eiro. Na. Na. Puxa. Ali. Tá na segunda com a letra N. Na segunda com a letra N. Não sei. Tem letra E. Tem. Tem. Inhei, 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 inhei. Puxa, marinheiro. Mas R não saiu ainda? Não, não saiu. Vai. Vai. Letra M de Maria. Claro. Tem letra M de Maria. Tem, claro. Só pode ser. Tem letra M aqui? Tem letra M. Vai. Letra R. R, deve ter letra R aqui. Uma aqui. Outra aqui. E melhorou porque tem embaixo também R. Agora vamos ver a última. O que que tem agora a última? O EGA, o EGA. Portuguesa, deve ser P-O-R-T-U-G-U-S-A. Deixa eu ver se já saiu P. P não saiu ainda. S não saiu. É bom, eu não sei. O que que você acha? Você que sabe. Letra P. Letra? P. Pato. P de Pato. Deve ser. Se for portuguesa, tem. Tem letra P de Pato? Tem, 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 tem. Aí. Aqui uma. Vamos lá. Vai. Letra G de Gato. Hã? G de Gato. Bom, G daqui. Tem letra G? Aqui, ok. Vai. Letra T de Tatu. T de Tatu. Vai. A e T. E agora a letra. Você acha que é S, C cedilha, ou o que você acha que é? Letra S. Hein? Não é Z? S. Se for Z, vocês perdem. Letra S. Não é C cedilha? Não. É S. Tem letra S? Tem letra S. Aí. Ganharam 40 mil. Bom prêmio, bom prêmio, 40 mil. Mas olha, vocês que estão em casa, a palavra misteriosa, vocês já sabem, com 10 reais, você pode ganhar uma boa importância com a palavra misteriosa. As consultoras ainda têm no catálogo o preço de R$ 18,90. Mas não é mais R$ 18,90 porque nós trocamos a embalagem. A embalagem era uma embalagem mais sofisticada. Nós trocamos por uma embalagem mais simples. Nós trocamos o vidro. O vidro também era mais sofisticado e nós trocamos o vidro. É um vidro mais simples. Por esse motivo, os R$ 18,90 que custava, agora custa só R$ 10,00. Você com R$ 10,00 pode participar da palavra misteriosa. Você vai ter um perfume que foi premiado no ano passado. É a lembrancinha Bem Me Quer com Magia. Trocamos o vidro e trocamos a embalagem. Mas o perfume é o mesmo. O conteúdo é o mesmo e custa só R$ 10,00. Comprando perfume, você recebe um cupom para participar da palavra misteriosa. Essa colônia Airy Electric é uma colônia que custa R$ 59,90. Se você comprar a colônia, você recebe seis cupons. E esse perfume é o perfume importado da Alemanha. É um perfume Cristina Aguilera. Nós também estamos exportando e estamos importando. Se vocês chegarem bem perto, perto da Caxias, vocês vão ver Made in Germany. É um perfume que vem da Alemanha, mas é um perfume que é vendido em toda a Europa. É fabricado na Alemanha e é vendido em toda a Europa. É um perfume que está tendo uma boa aceitação. Só que o preço do Brasil me parece que é um preço caro. R$ 150,00. Então é todo mundo que quer comprar um perfume de R$ 150,00. Na loja está custando R$ 220,00 e R$ 230,00. Vamos ver a propaganda do perfume Cristina Aguilera. Vamos ver. As vezes é tudo o que você precisa usar. Cristina Aguilera, a nova fragrância. Fale com uma consultora ou consultor Jequiti.